Da estrela dele, da estrela dele, da estrela, da estrela, da estrela, ai Sofia, esqueci de dar estrela pro menino, meu Deus do céu Olá gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai comer um vídeo de Roblox e hoje eu tô com o meu pai E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Sofia Tube E hoje pessoal, a gente tá trazendo um joguinho um pouquinho diferente O nome dele é Dance Off A gente espera que vocês gostem e antes de começar Antes de começar, a gente vai pedir pra vocês deixarem o seu like, like, tudo bem? E se inscreverem no canal Sim, pra não perder nenhum vídeo Ativem o sininho de notificações Sim gente Então, bora lá pessoal Bora lá Dois mil anos depois Então, resetaram os personagens da gente, a gente tá careca Carequinha! E vamos lá começar a montar o nosso visual Vamos lá Sofia, tudo igual Sofia, vamos lá Três dias depois Então o show está começando pessoal Vamos lá ler pra vocês Nós estamos no Clube Tóxico Bem-vindos ao Dance Off Falou o narrador O primeiro vai ser, o competidor vai ser Goku 110 E vamos lá avaliar a performance dele Ele já começou com o estilo, né Sofia? Ele tem uma gangorra, ele chega dançando, vários estilos diferentes Remexe, requebra Tum, 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 tum Remexe, requebra Isso, ele não tem dó de improvisar Ele improvisa muito bem Com o seu violão nas costas Fazer ele ficar totalmente descolado Eu acho que ele merece umas duas estrelas Sofia Duas estrelas Duas estrelas Duas estrelas Isso, três estrelas Vai Talvez a gente aumente Se ele fizer alguma coisa muito extravagante até o final Talvez a gente aumente Olha Ele tem um clique duplo muito rápido E Isso, requebra, requebra, remexe Isso, pula É, tem um estilo, não tem Sofia? Mas até agora ele não utilizou a gangorra Isso aí pode fazer ele perder uma estrela com a gente Isso Perdeu Perdeu uma estrela porque ele não quer usar a gangorra Tem que clicar no dois Isso Estamos fazendo uma análise técnica e criteriosa aqui do Goku Nós gostamos muito do personagem Goku Mas ele não está fazendo por onde Porque ele não quer usar o acessório que ele tem Não usou a gangorra Ele deixou a gangorra lá de enfeite, Sofia Que pena, não é mesmo? É, ele tem um futuro brilhante, realmente Agora o próximo competidor vai ser Ahn Quem é, quem é, quem é Deixa eu ler o nome Los Royals Isso, tem um estilo, requebra Tem um palco bem enfeitado, né Sofia? Sim, e está sem música Está sem música? Sim Ela não colocou Ah, meu Deus, não acredito que ela está sem música Ah, agora foi, agora apareceu a música Tem estilo diferente de dança, né Sofia? Olha, samba, sambinha, cabelo O cabelo não combinou muito, eu acho Na minha humilde opinião O cabelo não combinou muito Porque ele está tampando muito o visual dela Que é um look muito bacana Ahn, isso Mas ela não trocou a roupa É, a roupa dela Só a calça Só a calça, manteve a calça E colocou um terninho Não acho que combinou muito esse terninho Ahn, não, não, não Tem máscara, porque tira uma estrela Eu não gosto dessa máscara, pessoal Porque essa máscara acaba atrapalhando um pouco Essa máscara, ela toma o visual E aí por isso que ela está escondendo Porque você perde a dança Você não consegue se entreter com a dança de verdade Então vamos lá para o próximo competidor Que essa aí já está acabando O próximo competidor é o... É a... É o... É a... É, é, é... Não, está não para ler o nome MC Clara Princes Ó, chegou com o estilo Isso, Chiano, ó Deslizou Já ganhou quatro estrelas A Sofia tem uma gangorra Vamos ver se ela vai utilizar a gangorra, pessoal Se ela não utilizar a gangorra A gente vai ter que tirar um ponto dela Porque os recursos foram feitos Para serem utilizados Oi, oi, oi Para você também, MC Muito bem Sua dancinha tem estilo Yes, yes Tem um microfone Música legal A música é boa Maravilha Dança, dança Isso É, está muito repetitivo já Está muito repetitivo, Sofia Ela tem que mudar, ela tem que mudar Vai ter que tirar uma estrela Vai continuar só nisso, MC Não, não acredito nisso Tira uma estrela, Sofia Tira uma estrela Não acredito Três estrelas Três 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 Isso Três estrelas Ela não vai usar a gangorra O que adianta? Não Não Eu tiraria mais uma estrela Eu tiraria mais uma estrela Eu tiraria mais uma estrela Porque ela não soube usar os recursos E usou só um tipo de dança O tempo todo Isso foi interessante Isso foi interessante E o próximo competidor é Não somos nós, Sofia Vamos lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, papi No estilo de dança Hip hop, hip hop Vamos, vamos, vamos Se liga no hip hop Se liga no hip hop Olha Olha como eu remexo 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 Isso Todo mundo junto Vem cá, Sofia Junto com a menininha aqui Estilo, 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 estilo Todo mundo junto Todo mundo gosta Isso, Sofia Isso Sambinha Sambinha, hip hop Varia Varia, tem que variar Põe o último, põe o último Varia, varia Isso, agora vai fazer Mandar pirueta Ô, ô, ô Pirueta, pirueta, pirueta Último, isso Isso, último, último, último Último, último, samba Isso, isso Último, último, último Isso, isso Isso, olha Pirueta que Sofia dá Com a mãozinha Isso, com uma mão Com uma mão Isso E nós estamos lá no fundo Isso, olha E a pula Uhul Maravilha Sambinha Ela sabe sambar como ninguém Ó, ó, ó Essa banda, hein Estilo puro, estilo puro Estilo puro Quem será que vai ser o ganhador Dei cinco estrelinhas, pessoal Quero cinco estrelas Isso, hip hop Hip hop E vamos ganhar essa Tenho certeza Ai, não sei Ó, nós temos um brilhante futuro Será que nós ganharemos essa? Vamos ver o resultado Próximo competidor é o Neto Batata E a música da batata Escuta essa música, pessoal Escutem essa música Música da batata Eu gosto de batata frita Olha isso Hip hop Hip hop Estou usando hip hop Tocando na guitarra E samba E o samba 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 Não acredito nisso Ele tá sambando com a batata, pessoal Ele tá sambando Não acredito Batata, batata Boa Boa e batata Não acredito nisso Ó, ó É, foi uma performance interessante Essa música dele É boa Muito boa Sambinha Sambinha Parabéns, parabéns Você conseguiu Fazer uma música da batata Batatíssima Dá estrela dele, dá estrela dele Estrela, três estrelas Ai, Sofia Esqueci de dar estrela pro menino Meu Deus do céu E quem será o ganhador agora, pessoal? Vamos descobrir Quem será o grande ganhador? Ih, nós ganhamos, Sofia Toca aí Maravilha Não acredito, pessoal Somos ganhadores Obrigado Ele ficou em sexto Você esqueceu de dar estrela pro menino, Sofia Não acredito nisso Não acredito nisso Muito obrigado E pessoal, acho que a gente vai ensaiar esse vídeo por aqui E você virou a gente Ganhou 180 moedinhas Se vocês chegaram até aqui Já deixem seu like E se inscrevam no canal Para não perder nenhum vídeo E Então é só se inscrevam no canal Deixem seu gostei E tchau